Caro amigo do Instituto Plínio Correia de Oliveira, alguns dias atrás nós fizemos uma entrevista com o jornalista Nelson Ramos Barreto e mostramos imagens de uma outra reportagem feita por um jornalista Juscelino Santos sobre a operação de desintrusão que está havendo em algumas dessas terras que agora estão sendo consideradas terras indígenas. O indigenismo é um movimento que no fundo não ajuda os índios, mas que a esquerda tem usado para combater a propriedade privada no campo do Brasil, deixando as pessoas de uma insegurança enorme. Agora começou a segunda fase da operação desintrusão numa dessas novas terras indígenas. Nós vamos ver novamente uma reportagem daquele jornalista Juscelino Santos que foi a esse local e tem feito um trabalho muito sério de acompanhamento daquilo que está acontecendo. O link para a reportagem dele, o original, está aqui embaixo na descrição deste vídeo. Eu vou pedir que você compartilhe esse vídeo também com essa denúncia aos seus amigos, às suas redes sociais, para que eles saibam aquilo que está acontecendo em nosso país. Também vou pedir que se inscreva neste canal se ainda não for inscrito. Este é o canal do Instituto Plínio Correia de Oliveira. Meu nome, para quem não me conhece, é Frederico Viotti. Também, aliás, isso é muito importante, aqui embaixo está a campanha rezecontracomunismo.org.br. Também está na descrição deste vídeo o link para essa campanha, para que você possa incluir lá as suas avemarias, as suas orações. Vamos ouvir a reportagem de Juscelino Santos a respeito da segunda fase de desintrusão, que começou agora sábado passado, dia 11 de novembro. Nós estamos hoje no dia 15, uma data que ninguém comemora no Brasil. 15 de novembro, a proclamação da república. Não se vê as pessoas nas ruas fazendo grandes comemorações. E essa república agora, nas mãos do PT, desse governo do PT, governo de esquerda, socialista, tem feito e promovido essas desintrusões. E começado a atuar cada vez mais na linha do indigenismo. Esse canal, eu queria apenas lembrar isso, já fez várias entrevistas com índios, inclusive com vários desses índios reclamando da atuação dessa esquerda, muitas vezes da esquerda também, que se diz católica, que em nome dos índios prejudica os próprios índios, impede que eles trabalhem, que eles possam produzir como uma empresa capitalista, digamos assim, com os meios de produção mais atualizados, mas quer, essa esquerda, que eles fiquem com uma espécie de zoológico humano. Esses índios já vieram fazer aqui vários depoimentos, e nós vamos colocar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, também links para esses vídeos deles, que foram publicados aqui neste canal do Instituto Plínio Correio de Oliveira. Mais um motivo para você não se esquecer de escrever, para não perder essas denúncias, essas entrevistas, essas campanhas que nós estamos fazendo. Vamos ouvir, então, a opinião de algumas pessoas entrevistadas por esse repórter, Juscelino Santos. No 11 de novembro, cumprindo a decisão da Vara Federal Cível e Criminal de Redenção, os agentes do Ibama e da FUNAI, juntamente com policiais das forças de segurança, deram início à segunda fase da operação de desintrusão da extensão a Pitereua, nas proximidades da Vila Renascer. Pela manhã, os agentes destruíram uma propriedade rural pertencente ao senhor Derlido e Santos Ramiro, que chegou aqui no local em 1999. Nós estamos falando, portanto, de 24 anos. Muitas dessas famílias tinham título de propriedade. Agora, essas terras, por causa de conceitos novos, de julgamentos novos, começam a ser consideradas terras indígenas. Eu não sei se é o caso especificamente dessa terra, mas isso está acontecendo pelo Brasil inteiro. Nós, no vídeo que fizemos no dia 9 de novembro, sobre a tragédia no campo a respeito do marco temporal, entrevistamos o senhor Nelson Barreto, que explicou a importância de se manter no marco temporal, inclusive porque nós não sabemos quais são as tribos anteriores, as anteriores que ocuparam a terra que hoje é ocupada por outras pessoas. Havia, no Brasil, muitas tribos que muitas vezes brigavam e lutavam e se matavam entre si, e ocupavam sucessivamente essas terras. Agora, por um conceito novo, eles começam, através do indigenismo, a querer dizer que o Brasil era uma terra indígena, e, portanto, houve uma invasão dos portugueses ao Brasil. Tudo isso faz parte de uma revolução que esse instituto já tem condenado, tem combatido há muito tempo atrás. Aliás, o professor Plínio Corrêa de Oliveira, que dá nome ao nosso instituto, já há muito tempo, há várias décadas, desde a década de 70, pelo menos, escreveu livros mostrando essa campanha da esquerda através do indigenismo, que, no fundo, negava toda a evangelização das Américas. Há muitos conservadores hoje que não sabem nem sequer como defender isso, mas nós, esse canal é composto de católicos, apostólicos romanos, temos que louvar o que fizeram os mártires que para cá vieram, os grandes evangelizadores do Brasil, muitos deles foram martirizados, inclusive, mas, por exemplo, São José de Anchieta, que é um dos grandes santos brasileiros, que veio porque ele queria bem a esses índios evangelizá-los. Agora é o contrário, querem deixar eles com uma espécie de zoológico. Esses índios, pelo menos uma boa parte deles, eu não saberia dizer se é a maior parte ou a menor parte, mas uma muito boa parte deles não quer ficar com uma espécie de zoológico. É certo que não quer. Entretanto, esse governo de hoje, por causa da sua tendência socialista, vai passando por cima de toda a evangelização das Américas, a evangelização do Brasil, e começa a trazer um conceito extrínseco ao nosso país, que é aquilo que eles estão chamando de revolução woke, anti-descolonializadora, anticolonização, antidiscriminação. Em nome da não discriminação, eles cada vez mais discriminam a evangelização, a igreja católica, tudo o bem que foi feito a essas pessoas que foram sendo absorvidas dentro do Brasil. Eu mesmo tenho sangue indígena, indígena, me parece que mais de 70% ou 80% da população do Brasil tem sangue indígena. Onde é que estão os índios do Brasil? Estão nas cidades. 80% das cidades são compostas de índios também. Mas não, para essa esquerda de hoje é preciso levantar uma luta de raças, uma luta de classes, uma luta de todo tipo de situação, até de identidade, é a nova palavra que eles usam. E com isso vão criando situações como essas. Nós temos que saber defender, não é apenas a propriedade privada, enquanto decorrente de dois mandamentos da lei de Deus, mas toda a evangelização. Porque isso daqui não é um ataque apenas à propriedade privada, ao marco temporal. O que é o marco temporal? Como nós vimos nos vídeos anteriores que trataram disso. Novamente, inscreva-se no canal para não perder esses vídeos. O marco temporal é que colocava um tempo. As terras ocupadas, até 1988, na data da promulgação da Constituição, poderiam ser terras indígenas, porque tinham índios naquelas terras. Não terras em que os índios aparecessem posteriormente, porque todo o Brasil, em tese, potencialmente, poderia ser terra indígena. Se a começar a virem antropólogos, estudos antropológicos, dizendo que aquela terra tradicionalmente foi ocupada por alguma tribo indígena. Se nós não colocarmos o marco temporal, toda a segurança jurídica dessas propriedades fica prejudicada, acaba com ela. É isso que está acontecendo aqui, nesse local, e esse repórter está chamando a atenção para isso. Vamos continuar a ouvir essa reportagem dele. Segundo o produtor rural, sua propriedade foi incluída na área da reserva indígena em 2007, durante o segundo mandato do presidente Lula. Derli não quis gravar entrevista. Muito decepcionado, ele foi para a cidade de Tucumã, com sua esposa e uma filha menor de idade. Veja a situação desses fazendeiros. Muitos deles, nós vimos nos vídeos passados, são pessoas que não têm muitos recursos. O gado está morrendo, morrendo no chão. E aí não aparecem os direitos dos animais para defender os gados. O que está morrendo não interessa nesse caso. É para onde está indo toda essa esquerda. Eles usam certos pretextos em nome da defesa dos índios, em nome da defesa dos animais, e vão usando isso, no fundo, contra a civilização cristã. Em busca de soluções para acomodar e levar o restante de sua criação. Por telefone, o produtor rural nos disse que durante muitos anos forneceu leite e carne aos servidores das forças de segurança que sempre iam em sua casa pedir leite de vaca, carneiros, porcos e carnes bovina para fazerem churrasco na base 2 da FUNAI. Isso era muito comum no interior do Brasil, essa bonomia, essa hospitalidade. O brasileiro sempre foi muito hospitaleiro. As pessoas davam as coisas, os fazendeiros davam esses bois, essas vacas, esses carneiros. E muitas vezes, onde havia índios, onde havia colonos, havia um entrosamento das pessoas. Agora começa a haver uma espécie de luta racial dentro do Brasil. Isso aqui é consequência da mentalidade marxista de luta de classes, agora aplicada às raças. O canal desse Juscelino Santos está aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Depois dê uma olhada, porque a reportagem está muito bem feita. Fica a cerca de 300 metros de sua propriedade. Segundo produtores rurais que presenciaram de longe a destruição da residência e do curral da propriedade, No momento da atuação dos agentes, uma barreira foi formada pela tropa de choque da Força Nacional, para evitar que ninguém se aproximasse do local na hora da destruição da propriedade. Em pouco tempo, a casa foi cortada de motosserra e com um caminhão usando a macharré, os fiscais colocaram tudo abaixo. O senhor Derli garante que o que fizeram com ele foi uma grande covardia. Eu estou aqui com a senhora Bethânia da Silva, que ainda está muito emocionada, porque ela conviveu muitos anos aqui nessa propriedade, junto com a família do senhor Derli. Se conhecem há bastante tempo, e para você foi um choque chegar aqui e ver desse jeito, né, Bethânia? É um choque chegar aqui, que a gente convive aqui há tantos anos, há mais de 15 anos eu convivo aqui com meu sogro, e a gente passa férias, ia para a rua, passava férias aqui com meu filho, convivendo aqui o tempo todo, chegar aqui e uma destruição dessa. Como é que fica um psicológico de uma criança chegando aqui? Mamãe, meu avô morava aqui, o que aconteceu? É muito difícil, viu, Gisselina? A gente construiu uma vida e o governo vim destruir desse jeito. Você veio hoje aqui ver como é que está a situação dos animais e tentar fazer alguma coisa, né? Vim dar comida para os animais, que a gente deixou o porco, tem mais de 30 porcos aqui, tem mais de 60 carneiros, porque a gente não tem para onde levar. Levamos, deixamos preso dentro de um curral, eles estavam tudo morrendo. Aí falta do capim, porque eles convivem com o capim, e está tudo morrendo ali, falta de remédio com tudo, porque eles destruíram tudo. A comida deles está tudo destruída aí, que eles destruíram. Os fios de energia, tudo destruído, matando eles aí. E as galinhas, não tem milho para dar mais para as galinhas, porque eles destruíram tudo. Vejo o drama dessas pessoas, o sofrimento que isso vai causando, e o silêncio da grande imprensa. Isso não sai na grande imprensa, a sociedade protetora dos animais não dizem nada, nesse caso, mostra bem o que é essa revolução louca. E é difícil a gente ver uma destruição dessa, dói na alma de qualquer um, que passar por aqui e ver toda essa destruição, que conhece meu sogro, conhece seu Dely, não tem quem chora que passa por aqui, dos vizinhos que moram fora, que passam aqui que não choram, vendo uma destruição dessa. É muito doído, muito sofrido para a gente. Aí estão as imagens dessa situação que vai cada vez mais aumentando em nosso país. Eu queria pedir novamente que você que está assistindo esse vídeo que compartilhe entre seus amigos, deixe seus comentários e o seu like. Nós queremos saber a sua opinião. Não se esqueça de se inscrever neste canal para não perder as próximas denúncias que nós vamos fazer aqui. Há outros vídeos no canal, na descrição desse vídeo há vários links importantes, também para a campanha rezecontracomunismo.org.br e para os vídeos que nós já fizemos sobre isso, além do canal de Juscelino Santos, desse jornalista que fez essa reportagem que nós vimos hoje aqui neste canal. Nós precisamos lembrar aqui, enquanto católicos, que o socialismo, essa esquerda como ela é, ela é condenada pela Igreja Católica. É preciso que um católico tenha muito claro sobre isso e os documentos da Igreja sobre essa matéria estão também aqui embaixo na descrição desse vídeo. A todos que nos seguiram, meu muito obrigado. Em breve voltaremos com novos vídeos. Viva Cristo Rei e Sua Mãe Maria Santíssima! E aí E aí E aí Obrigado.